Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Vitor Soares. Neste vídeo nós iremos resolver um simulado sobre BNCC Questões 2024. Mas antes, gostaria de te pedir que se inscreva no canal, acione ao sininho para que você possa receber notificações de materiais igual a esse. Lembrando, esse material está gratuito aqui abaixo no download. É só você acessar o nosso grupo de WhatsApp ou o nosso grupo do Telegram e você terá acesso a esse material. Pode colocar na tela, então? Nós temos aí simulado, gabaritado e comentado, BNCC Questões 2024. Lembrando sempre que estamos juntos até a convocação. Primeira questão diz o seguinte, assinale a opção que define corretamente o conceito de educação integral à base nacional comum curricular BNCC. Então, o que é educação integral de acordo com a BNCC? Beleza? Pode trocar na tela. Letra A. A formação e o desenvolvimento global do estudante compreendida a complexidade e a não linearidade do processo de desenvolvimento do educando, rompendo com a perspectiva que afirma a primazia da dimensão cognitiva ou da dimensão afetiva. Então, nós vamos marcar esse daqui. Vamos dar uma olhada no próximo? Política de educação integral cujo aumento de carga horária. Cuidado para que você não confunda educação integral com educação em tempo integral. A letra B está descrevendo a educação em tempo integral, questão errada. Letra C. A formação e o desenvolvimento global do estudante compreendida a complexidade e a não linearidade do processo de desenvolvimento do educando, cuja dimensão afetiva atrapalha a dimensão cognitiva. Quando a gente olha para a dimensão global, com o desenvolvimento global, tanto a dimensão afetiva como a cognitiva, a motora, a social fazem parte desse desenvolvimento global dessa educação integral. Item errado. O indivíduo é um ser racional, portanto, a complexidade da aprendizagem está no processo pedagógico realizado numa escola de tempo integral. Aqui, mais uma vez, a confusão da questão do tempo com o desenvolvimento. Cuidado com a questão para que você não tenha dúvidas. Quando a gente fala de educação integral, a gente fala do desenvolvimento global do estudante. Educação em tempo integral é um aumento de tempo e de oportunidade, ok? Cuidado para que você não venha tempo, espaço e oportunidade. Cuidado para que você não venha confundir. Letra E. A educação ocorre de forma não linear, assim como o desenvolvimento emocional do educando. Aqui, mais uma vez, mostrando uma questão de forma incompleta. Então, o item aqui está incompleto. Lógico, nós temos aí a letra A, que vai descrever o conceito de educação integral de acordo com a BNCC. Então, pode marcar aí, gabarito, letra A. Próxima questão vai dizer o seguinte. A resolução CNESEP 2 de 22 de dezembro de 2017 e seu anexo instituem a orientação e a implantação da Base Nacional Comum Curricular BNCC. A respeito da descrição e da organização e da organização curricular, conforme preconiza a BNCC, avalie se as alternativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Vem aqui comigo rapidinho. Nós temos dois documentos que podem ser cobrados na perspectiva da sua análise, do seu entendimento do que vai ser BNCC. A base, que é a própria BNCC, e você tem a resolução 2 de 22 de dezembro de 2017. Essa resolução é a resolução que vai implantar, que vai ser a responsável pela implementação da BNCC, beleza? De 2017. Então, o que você precisa fazer? Você precisa conhecer os dois documentos. É por isso que eu estou trazendo a questão dessa magnitude, para que você possa entender o seguinte. Não basta apenas estudar a base, ou seja, o documento da base. Eu preciso estudar também a resolução. Maravilha? Aí, baseando-se na resolução, eu vou fazer essa questão. Então, vem comigo. As instituições escolares, redes de escolas e seus respectivos sistemas de ensino, no exercício de sua autonomia, poderão adotar formas de organização e propostas de progressão e propostas de progressão que julgarem necessários. Aqui eu estou falando, pessoal, da resolução. Quando eu vou lá para o seu artigo 1º, lá no seu parágrafo único, a gente tem essa descrição, ok? Aqui está trazendo a literalidade do artigo 1º, parágrafo 1º. Então, pode marcar verdadeiro. As escolas indígenas e quilombolas terão no seu núcleo comum curricular suas línguas, saberes e pedagogias, além das áreas do conhecimento, das competências e habilidades correspondentes de exigência nacional da BNCC. Quando eu dou uma olhada, lá no artigo 8º, no seu parágrafo 2º dessa resolução, eu também percebo que aqui é uma descrição literal do documento, ok? Então, pode marcar aí verdadeiro. O próximo item diz o seguinte, a BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos e, consequentemente, das propostas pedagógicas das instituições escolares. Descrição do artigo 5º e o seu parágrafo 1º, gabarito verdadeiro. Então, nós temos o verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Portanto, o nosso gabarito letra C. Próxima questão vai dizer o seguinte, na BNCC, a área de linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares, exceto língua portuguesa, ok? Arte, ok? Educação física, ok? Língua inglesa, ok? Ensino religioso. Ensino religioso é a área do conhecimento, ok? Portanto, não faz parte aí da área das linguagens, ok? Não é componente curricular da área das linguagens. O ensino religioso se trata de uma área do conhecimento. Então, pode marcar aí, gabarito letra E. Próxima questão vai dizer o seguinte, de acordo com a BNCC, as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da educação infantil estão sequencialmente organizados em três grupos por faixa etária, assim distribuídos. Vamos aqui falar dessas faixas etárias. Você tem aqui, pessoal, a creche. Lá na creche, você tem os bebês, você tem os bebês, zero a um ano e seis meses, um ano e seis meses. Aqui também você tem as crianças, crianças, crianças bem pequenas, vou colocar BP, vou colocar assim, BP, que constituem as crianças de um ano e sete meses, e sete meses, e sete meses, a três anos e onze meses, ok? E você tem também a pré-escola, pré-escola, escola, que são as crianças, crianças pequenas. Quem é essa galerinha? A galerinha de quatro a cinco anos e onze meses, beleza? Diante disso, a gente vai, então, para as questões. Pode trocar na tela, então, para mim. Nós temos o seguinte, creche, bebês, zero a um ano e seis meses, confere. Então, esse aqui, correto. Creche, crianças bem pequenas, tá aqui, crianças bem pequenas, um ano e sete meses, a três anos e onze meses, correto. Creche, bebês, de zero a dois anos, esse daqui tá errado. Creche, crianças bem pequenas, dois anos e sete meses, a três anos e onze meses, tá errado. E pré-escola, crianças pequenas, quatro a cinco anos e onze meses. Então, você tem um, dois e cinco. Um, dois e cinco. Nosso gabarito, portanto, letra C. Próxima questão vai dizer o seguinte. Na educação infantil, os componentes curriculares também podem ser chamados de campos de experiência. O foco, portanto, é justamente na experiência do aluno e nos objetivos de aprendizagem, de acordo com cada faixa etária. Segundo a BNCC, os campos de experiência são a sinalha alternativa incorreta, eu, o outro e nós, ok. Sentimentos e prazer, esse não faz parte. Traço, sons, cores e formas, ok. Escuta, fala, pensamento e imaginação, ok. Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, ok. Então, nosso gabarito, aquele que está incorreto, gabarito, letra B. A BNCC é um documento elaborado pelo Ministério da Educação a partir de estudos, ciclos de debates, seminários e até consultas públicas. Tudo isso para chegar a uma proposta educacional realmente sintonizada com as necessidades educacionais do país. Mas, considere o exposto, a BNCC determina que, exceto, então vem comigo, a alfabetização deve ocorrer durante a pré-escola na educação infantil, volta aqui pra mim. Pessoal, quando a gente fala de alfabetização na BNCC, a BNCC é bem clara em dizer que a educação se dá no ensino fundamental, ok, não na educação infantil, e ela vai ser desenvolvida no primeiro e nos segundos anos, ok, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Portanto, nos dois primeiros anos do ensino fundamental. Item errado. Lembrando sempre, até o novo Plano Nacional de Educação, este Plano Nacional de Educação que está em vigência, até a reformulação do plano, você tem o Plano Nacional de Educação trazendo que a alfabetização é até o terceiro ano do ensino fundamental. Então, tome muito cuidado com esses dois pontos para que você não confunda, ok? BNCC até o segundo ano, este Plano Nacional de Educação até o terceiro ano. Pode modificar com um novo plano, ok, para que possa estar de acordo com a BNCC, mas até a mudança dele vale até o terceiro ano para o Plano Nacional de Educação. Aqui na BNCC você tem ensino fundamental até o segundo ano e tem errado. Então, exceto, já achamos, pode marcar aí, gabarito, letra A. Próxima questão vai dizer o seguinte. A Base Nacional Comum Curricular para um ensino fundamental contempla como área do conhecimento ou estudo da... Olha o que nós temos, pessoal. Linguagens, nós temos matemática, nós temos ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, ok? São estes que vão fazer parte aí das áreas, são as áreas do conhecimento do ensino fundamental, beleza? Então, vem comigo. Moral e cívica, não. Ensino religioso, vou marcar aqui. Empreendedorismo, não. Natureza e sociedade, não. Ética e cidadania, não. Então, nosso gabarito, letra B, ok? Partindo para o próximo, questão 8. Vamos aqui para a questão 8, que diz o seguinte. A Base Nacional Comum Curricular define os conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que todos os alunos da educação básica brasileira devem desenvolver ao longo da sua trajetória escolar. A respeito da BNCC, assinale a alternativa correta. É um documento único e inflexível que deve ser seguido à risca por todas as escolas do país, sem adaptações ou contextualizações. Você tem, pessoal, aqui um equívoco. Primeiro que ele se trata de um documento normativo. E quando se fala de escolas de todo o país, você tem a parte diversificada. Então, item errado, ok? E a parte diversificada vai particularizar os pontos ali da parte diversificada para cada, levando em consideração cada região, as peculiaridades de cada região, ok? Então, item errado. Vem para a letra B comigo. A BNCC é um documento normativo, ok, que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Pode marcar aí, gabarito, letra B. Próxima questão vai dizer o seguinte. Analise o é certo abaixo extraído da Base Nacional Comum Curricular BNCC. A Base Nacional Comum Curricular BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua. Beleza. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Preceitua ou. Então, a gente tem aqui algo para complementar. Então, vem comigo. Olha só. Eu vou apagar para que a gente possa completar aqui o que falta. Vem comigo, então. Progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação. Então, nós temos aqui gabarito, letra A. Pode marcar aí, gabarito. Letra A é o que vai completar aí o trecho, o é certo, que foi retirado aí do próprio documento. Próxima questão. Pode trocar na tela, por favor. Nós temos o seguinte tópico. A Base Nacional Comum Curricular BNCC é um documento normativo com orientação para as redes de ensino de instituições públicas e privadas, com referência de conteúdo para a educação infantil, que deve desenvolver atividades pedagógicas sob a orientação de seis direitos para a aprendizagem e para o desenvolvimento da criança. São eles. Conviver, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se e está faltando o quê, gente? O brincar. Brincar. Ok? Pode marcar então aí. Gabarito, letra D, de dado. Maravilha, pessoal? Temos aí então dez questões para que você possa, junto comigo, estudar, desenvolver. Pode me colocar na tela inteiro, por favor? Para que você possa, junto comigo, estudar e desenvolver. Faça quantas vezes você puder. Treine bastante. Esse material aqui pode te ajudar com certeza. Espero realmente estar aí contribuindo com os seus estudos. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.